Boa noite. Nós estamos aqui no gabinete do vereador Eduardo Suplicy, um dos mais importantes senadores brasileiros, que hoje cumpre seu mandato em São Paulo, mas que continua sendo um político de expressão nacional. Estamos eu e o Alex Oric, aqui a TV Brasil 247, e nós vamos começar a conversa com o Eduardo Suplicy falando de um assunto nacional. Nós gostaríamos de perguntar a ele, se ele fosse o ministro Edson Fachin, que é o relator da delação premiada do frigorífico JBS, das denúncias do Joesley Batista, que agora pode ser que ele tenha direito de interrogar o presidente Michel Temer. Eu pergunto, senador, o senhor que já foi jornalista, o senhor que conhece muito isso, que tem todas as experiências, seguiu várias CPIs, o que é que o senhor perguntaria ao presidente Michel Temer? Primeiro, eu quero dizer que sempre tive, pelo vice-presidente Michel Temer, assim, uma relação de muito respeito e carinho. Quando ele era candidato e estivermos juntos diversas vezes no palanque da presidenta Dilma Rousseff candidata à eleição, estivemos juntos no palanque com com a presidenta Dilma, o presidente Lula, a Marta Suplicy, que havia sido ministro, e ele defendendo os propósitos daquilo que nós defendíamos. A maioria não me ouviu, mas... E me lembro de, em 2014, ter visitado Michel Temer na sua residência aqui em Pinheiros e até lhe dei, conversei a respeito do meu livro, Crenta Básica e Cidadania, a saída é para a porta. E antes de lhe dizer a pergunta que eu vou fazer, eu quero dizer também que, como senador, eu sempre tive uma relação de muito respeito pelo então presidente do Banco Central, que inúmeras vezes compareceu ao Senado na Comissão de Assuntos Econômicos, da qual eu sempre fiz parte, e em todas as vezes que ele foi arguído eu formulei perguntas e, inclusive, também dei o meu livro para Henrique Meirelles. Então, só para dizer o meu respeito por ambos. E, mais diante, o que aconteceu e este diálogo que ele teve com o presidente da VOTBS, o Joesley Batista, eu fiquei pensando, poxa, afinal de contas, o presidente Michel Temer parece ter tido conhecimento das ações de Joesley Batista, que agora ele próprio divulgou e, a partir do acordo de delação premiada que ele fez, onde ele relata que muitas pessoas dentro do governo e no parlamento receberam recursos para ajudar a finalidade dos objetivos de aumento da JBS. Então, eu fiquei pensando diante do diálogo que ele manteve no Palácio do Jaburu, às dez e meia da noite, recebendo-o num momento difícil para o Joesley Batista, mas, dado o diálogo que ele manteve, eu fiquei pensando, poxa vida, afinal de contas, Joesley Batista foi presidente, era o presidente da JBS, agora acho que se afastou por muitos anos, e presidente do Conselho da JBS, de 2012 a 2016, até ser designado ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, durante o governo Lula, por oito anos, foi o ministro Henrique Meirelles. Então, será que o presidente Michel Temer, o senhor alguma vez conversou com o ministro Henrique Meirelles sobre os assuntos que o Joesley Batista conversou com o senhor? Será que o Joesley Batista... Será que Henrique... ... Mas essa seria a pergunta difícil... Então, você acha que aquela fita, porque precisava de perícia, você ouviu a fita, ela é audível? Com dificuldade, não é perfeita, e tem alguns... Como a cara do Delcido também era mal gravada, né? É... E tem alguns momentos que fiquem na luta... E não propriamente... E o que está lá corresponde às vozes de Michel Temer e Joesley Batista, então... Mas estão fazendo a perícia... Tudo bem... E... O quanto que pode ter sido adjetado ou não, mas o que está lá... Está lá... Foi dito, está dito... Então... O senhor acha o quê? Que a gente está caminhando... Como é que vai terminar? O senhor acredita assim... O senhor... Vem o quê? Como é... Onde que nós estamos indo, vem? Se eu tivesse a oportunidade de ter um diálogo respintoso, construtivo com o presidente Michel Temer, a minha recomendação diante dessa dificuldade dele voltar a ter um apoio popular significativo, ainda nesta semana, disseram que ele está dentro de vários chefes de Estado com o menor grau de popularidade. E as... E os passos que estão... Os acontecimentos têm sido de tal ordem que está piorando a situação dele. Então, eu queria ele, olha, o presidente Michel Temer, para contribuir para efetivamente unificar, harmonizar e haver a pacificação da nação brasileira, neste momento em que tem havido tantas declarações assim de disputas, às vezes com ofensas e ordem, né? Eu fico pensando, quem sabe, pudéssemos aqui pensar, quem sou eu para julgar o próprio presidente Michel Temer, mas o perdão e a tolerância como caminhos para a paz e a harmonia de cada um de nós e de todo mundo. Acho que nesse espírito do Papa Francisco eu recomendaria a ele, olha, acho que seria bom o senhor renunciar e ajudar o Congresso Nacional a realizar, então, o senhor apoiaria uma emenda constitucional para que, ainda neste ano, venhamos a realizar eleições livres e diretas para a presidência da República. Agora, ele está agindo ao contrário disso, né? Ele está afirmando ainda há poucos dias que, de maneira alguma, ele vai renunciar. Mas, me perguntou o que eu diria para ele. Não, e as pessoas, ninguém renuncia antes da hora, as pessoas só renunciam no dia da renúncia. Ninguém renuncia na festa. E, por exemplo, só para lembrar um caso que eu sempre lembro, é que, assim, o Nixon, ele ficou um ano e meio resistindo no Aternet. E, quando ele renunciou, ele tinha feito um acordo político de amistia prévia. Nenhum crime pelos quais ele podia ser acusado ou pudesse ser descoberto, ele ficava amiciado de tudo. Ficha limpa total, né? Completamente até perdamente. Quer dizer, essa é uma questão que pode ser colocada. É uma maneira que a gente vê claramente que os indícios que estão aparecendo contra o Michel Temer podem fazer com que a saída dele seja especialmente complexa, né? Agora, qual é o papel do PSDB? O PSDB está colhendo o Temer mesmo diante dessas evidências de corrupção explícita. O que o senhor acha desse papel do PSDB, do Fernando Henrique? Olha, pensando no Fernando Henrique Cardoso, que é uma das lideranças, tais como Lula, que podem agora estar dialogando para contribuir para, justamente, a pacificação do país e lembrando situações de renúncia de grandes estadistas, o senhor lembrou agora do Nixon Kiss, quando se tornou praticamente inevitável. Mas há o caso de uma renúncia de uma pessoa que, ao renunciar, foi extremamente respeitada, dependendo da hora e dos fatos. Quem? Willy Brandt. Willy Brandt. Willy Brandt era considerado chanceler, o chanceler da Alemanha Ocidental, da República Federal da Alemanha, e ele foi um dos que cresceu muito quando fez a defesa de Berlim e foi um destaque formidável e tão respeitado pelo povo alemão. Mas eis que um dia se descobre que um dos seus principais auxiliares era um espião da Alemanha Oriental, da República Democrática Alemanha. E, ao saber disto, o Willy Brandt disse, olha, eu não sabia que ele era o espião da Alemanha Oriental. Entretanto, como eu o designei, eu avalio que eu tenho responsabilidade e, por causa disso, então, eu renuncio. O que aconteceu, ele renunciou, deixou o cargo de chanceler da Alemanha, mas continuou sendo respeitado em toda a Europa e nos países do mundo como um grande estadista. Então, eu me lembro de outro dia, a editora Saraglia pediu que eu escrevesse um livro sobre os meus 24 anos no Senado. E há algumas passagens e discursos meus, veja que eu era um senador da oposição no tempo de Fernando Collor de Mello, de Itamar Franco, de Fernando Henrique Cardoso e tal. E eu, que me considero amigo do Fernando Henrique Cardoso, tantas vezes, dialoguei com ele lá no SEBRAB, que o Paulo era o coordenador, presidente. E, em 78, fui o candidato a deputado estadual que mais percorri o Estado, apoiando ele como candidato ao Senado pelo MDB. O senhor e o Lula, né? E eu e o Lula, em voto nossa lá, apoiando o Fernando Henrique Cardoso no seu comitê. E, então, sempre tive um diálogo com ele, vou contar uma passagem mais pessoal. Certo dia, o senador Severo Gomes, era em 1976, convidou a minha parte e meus filhos para irmos a Pessimba, no litoral norte, ali em Ubatuba, para almoçarmos ali, uma peixada, em Pessimba, na casa que ele havia formado de um pescador. Severo Gomes tinha conhecido o Pessimba, porque ele tinha uma casa na Praia Grande e, de barco, às vezes, ia até Paratital. Conheceu o Pessimba, ficou encantado, que é um lugar muito bonito, simpático, uma vila de pescadores. E ele resolveu comprar e reformar a casa do pescador e, a uns 80 metros, o Fernando Henrique fez o mesmo. E ele reformou e comprou uma casa e a reformou num lugar simpaticíssimo. E, então, no almoço estava Fernando Henrique, seu filho Paulo Henrique, a Lute e tal, e Severo e a sua família, ele foi tão agradável, e eu gostei tanto do lugar, Fernando Henrique, que iria em seguida para a Sorbonne, ficar seis meses fazendo palestras. E eu perguntei a eles, você não quer alugar a sua casa para que, durante esse tempo, que você vai ficando a roca e for recuadro? Não, basta você tomar conta da casa, pagar a caseira, você pode ficar à vontade. Estou contando isso para dizer o grau de amizade e respeito que tinha por ele, mas eu era senador único do PT no período de 1995, 1998. E daí começaram a aparecer aquelas denúncias, surgiu um telefonema gravado entre o Carlos Mendonça de Barros com André Lalla, recente, relativamente a, possivelmente, ajudar o Grupo Opportunity a comprar a telemágica. E, então, eu relembrei esse episódio do William Brandt, só para lembrar o que há. E, às vezes, a renúncia engrandece a pessoa. É, mas, Fernando Henrique continuou e ainda foi releito e tudo, mas... E a posição dele a respeito de Temer agora, segundo ao Temer, é correta? Olha, eu acho que eles estão pensando muito qual a melhor solução entre eles, né, sobre se não seria melhor... Você acha que é, você acha que é? A ideia... Domingo, no último, eu assisti a entrevista no Canal Livre da TV Mandeirantes, Fernando Henrique Cardoso. Foi tão atencioso ao relembrar o momento que ele voltou a favor do meu projeto de garantia de renda mínima e também lembrou que, em 1996, eu pedi a ele uma audiência para conversar com o professor Filipe Mapares, que é uma maior autoridade sobre a renda básica incondicional. E estava o Paulo Renato Souza e sua equipe, o Nelson Marquesan, um dos que tinha apresentado projetos para a união financiar os municípios que adotassem renda mínima relacionada às oportunidades de educação. E ele nos recebeu, por 50 minutos, Filipe Mapares disse, olha, o propósito maior, melhor, será um dia chegarmos à renda básica incondicional, mas iniciarmos a garantia de uma renda para as famílias carentes. Desde que as suas crianças estejam indo à escola, constitui um investimento em capital humano. E, portanto, é um passo positivo que o Fernando Henrique, então, deu o sinal verde para que fosse aprovado aquele projeto de lei de Nelson Marquesan, apensados ao qual mais três, eram três na Câmara e três no Senado, todos foram apensados. E surgiu em 1997, ele santionou, andei em 9533, para a qual a união financiaria em 50% dos municípios que adotassem o programa de renda mínima associados à educação, que também vieram a ser chamados bolsa escola e que... Por assim, uma hora chegaram no bolso passado, como falam assim, uma hora... Exatamente. E, então, ele recordou estas passagens comigo, o que me fez telefonar para ele. Agora, nesse momento... E ele me ligou de volta e combinamos um encontro proximamente. Você acha que tem aí uma cantada para amolecer o PT, que hoje é o partido que está mais fazendo força pelas elétricas, enquanto eles possivelmente, assim, porque priorizam, que é de qualquer maneira aprovar as reformas, que eles sabem que não tem base popular, que sabem que a população é dele, que é indireta das duas maneiras? Você acha que ele está querendo dar uma amolecida, usar o senhor, o seu prestígio? Não, senhor. Sinceramente, eu percebo o Fernando Henrique Cardoso como uma das pessoas que mais esteve junto conosco, do PT, na campanha por eleições diretas. Permita eu recordar... É verdade, é verdade. Permita eu recordar o primeiro comício das diretas convocadas, sobretudo pelo PT, em novembro de 1983, na Praça Chaves-Mir, de fronte o Paquimbu. Como apareceram umas 30 mil pessoas, foi um sucesso para a época e estava até se pensando, ele era bem, puxa, será que o PMDB aqui vai ser bem recebido, que a maioria ali era do PT, do PCdoB e tal. E o governador André Franco Montoro tinha ido ao Joaquim Clube, que era o grande prêmio São Paulo. E quem falou pelo PMDB foi o então senador Fernando Henrique Cardoso, que havia sido ele, suplente, e com isso que Montoro tomou os governadores. E aí o pessoal estava meio preocupado, será que ele vai ser bem recebido e tal. E eis que, como naquela noite havia falecido o senador Teotônio Vilela, muito querido e respeitado por todos, que batalhou pela amnistia, foi solidário com o Fernando Henrique Cardoso, as greves do ABC, com os metalúrgicos, e era um dos grandes batalhadores pela democratização do país. E então, Fernando Henrique Cardoso, o primeiro voador, fez uma homenagem ao Teotônio Vilela, abriu o começo das diretas, e claro que todos, acho que fizemos um minuto de silêncio e aplaudimos, e daí ele foi bem recebido lá, porque, bom, claro que Teotônio Vilela era uma pessoa que, naquele momento, estava muito querida de todos nós. Então, só para lembrar que eu acredito que o Fernando Henrique Cardoso sabe muito bem do desejo da população brasileira, e ele sempre soube muito bem quase tudo. O problema é se ele faz o que ele sabe, né? Vamos dizer assim, não é? Quer dizer, assim, porque a gente lembra de memória assim, ele sabe tudo. Agora, muitas vezes, ele sabe uma coisa e faz outra. Essa é a questão do... Não é? Mas, se me perguntarem a respeito dessa opinião, dá para ele que eleições livres e diretas é a melhor solução. Mas, por enquanto, o PSDB está segurando o tema. Se o PSDB tira o apoio, o PSDB não tem mais sustentação, porque a Globo já não apoia mais, ao contrário, ataca todo dia. A UAP, a CNBB, quer dizer, é o PSDB, no fundo, está segurando. Mas o Fernando Henrique sabe dessas coisas e é muito sensível ao apelo. O senhor acha que ele pode ser, assim, ele pode estar querendo amolecer o senhor, mas de repente que vai ser amolecer o senhor, mas o senhor vai ser amolecer o senhor. Foi eu que disse a ele, gostaria de bater um papo com você, conversar um pouco, porque ele me telefonou de volta e eu agradecia a menção que ele fez a mim no canal livre. Mas, daí eu que sugeri, olha, gostaria de conversar com você e conversar muito sobre como é que, pelos mais diversos países do mundo, a Finlândia com nova experiência, Macau, Holanda, 20 cidades, quer experimentar a renda básica de cidadania, Ontário, no Canadá, Quênia e Namíbia, estão iniciando experiências locais. E, então, eu gostaria até de transmitir a ele o que é a evolução da renda básica de cidadania no mundo. É porque ele falou com muita simpatia pelo tema e, sobretudo, assinalou que, com a automação que está havendo muito rápida em muitos países do mundo, o conceito de garantia de renda vem ganhando mais e mais importância. Como é que está o seu embate com o PSDB aqui de São Paulo? Ou seja, João Doria. Vamos falar assim, vamos falar assim, de um seu embate e vamos pegar um caso concreto, que é a Cracolândia, que aconteceu assim, na mesma semana em que eles tiveram esse protesto em Brasília, teve o ataque policial à Cracolândia? E teve uma reação também. Teve um protesto a esse ataque, uma reação popular. Uma coisa que, de repente, como é que o senhor está vendo isso? Como é que o senhor vê? Queria que o senhor falasse um pouco dessa política de drogas, da criminalização? Como é que o senhor vê tudo isso? No sábado passado, na semana passada, eu acompanhei a virada cultural na noite de sábado. Eu queria ver como é que estava. Vim aqui à Praça da República, depois mandei para a 24 de maio, onde tinha o hip-hop, depois fui à Avenida de São João, além de um gabarul, vi os diversos, assim, o lugar dos palhaços, que faziam na São João, depois fui até ao Lago São Bento, onde também tinha o hip-hop, que eu queria dar uma olhada. E depois voltei a pé naquilo tudo. Vi que havia não tanta gente quanto nas viradas culturais ao tempo de Fernando Haddad, mas tinha um certo movimento. Mas acontece que fui dormir às duas da manhã, paguei a luz. Eis que seis e cinquenta e quatro da manhã, a Daniela, uma das moças que trabalha naquelas organizações de apoio aos usuários de drogas, me telefona, vereador, por favor, vim correndo aqui, porque tropas, centenas de policiais já estão avançando sobre a Alameda de Nambueno para retirar o fluxo, as pessoas do fluxo e tal. Eu resolvi, às sete e quinta e sete e vinte, estava lá. Estava lá. E fiquei até quase dez e meia da manhã acompanhando os mais diversos episódios e eu achei que foi uma forma assim, um tanto drástica, violenta, ainda que eu até encontrei o comandante da operação, o comandante Alberto, que me disse, olha, nós recebemos da justiça 62 mandatos de busca e apreensão, 83 de busca, mais 44 hotéis e motéis e pousadas para averiguar e fizemos oito meses de escuta telefônica e, então, está havendo a busca dessas pessoas que, em princípio, seriam traficantes. mas, com isso, foram derrubando todas aquelas tendas e espalhando cobertores e vestimentos e até documentos e tudo e, quando eu cheguei, já o pessoal do fluxo tinha se espalhado. Tanto é que, no caminho, eu fui vendo muitas daquelas pessoas que depois acabaram indo para a praça da princesa Isabel e estão lá realizando atividades que pareciam... Reconstruindo, reconstruindo, atrapalando. Exato. Mas eu, lá, vi cenas muito difíceis, porque eu ia até lá fora e daí, por exemplo, o rapaz Vinícius, um engraxate, que um dia engraxou os meus sapatos um dia dando pra estar na praça do José Gaspar, até lembrou que, ao final da graxa que ele fez, ele acendeu fogo no sapato, eu nunca tinha visto um engraxate que acendia o fogo no espaço. Mas ele fez e daí eu lembrei dele e ele falou, olha, eu moro num hotel lá, não estou conseguindo entrar e aí eu estou com receio do que foi feito com os meus objetos. E daí eu peguei na mão dele e pedi e fui até o quarto dele lá, já quase é o fim daquele quarteirão, na Dino Goiânia, e num hotel com 33 quartos, assim, uns 17 aqui, 17 aqui, e vi que, felizmente, o quarto dele, ele abriu pra chave e não havia sido danificado como o outro. Já estava lá um aparelho de televisão, um microondas, um gatinho, coisa simples e o seu celular. Então, ele ficou mais sossegado, me explicou, olha, o que eu vou fazer se me tirarem daqui, se destruírem esse hotel, esse hotel, porque eu pago o meu quarto aqui, além de ser engraxado durante o dia, de noite, eu faço a limpeza do hotel e, com isso, pago o meu cartão. Mas eu vi que alguns dos quartos estavam com a porta arrebentada, porque eles foram com martelos e machadinhas e tudo, quebrando muitas coisas. Um agate selvagem. É, foi uma coisa que eu acho assim, compreensível. Depois eu saí, vi uma moça que estava um campo alcoolizada, que tinha tido uma convulsão, o próprio comandante Alberto tinha chamado o Samu e disse, olha, só que o Samu não está vindo. Eu liguei para o Samu, reforcei o pedido, chegou em 10 minutos e daí, só que essa moça, não, 25 anos, não quis sair do lugar. Não, não vou sair daqui de maneira alguma. Então, o Samu lá pediu para alguém que a conhecia assinar-se que ela não quis ir no posto de saúde ou no hospital. E daí, eu, estava nesse episódio quando comecei a ouvir tiros. E aí, eu fui lá naquele quarteirão, no fim da Tino Bueno, primeiro que eu me alberto, era da Tino Bueno, no quarteirão seguinte, na rua seguinte, uns 15, 20 daqueles que estavam no fluxo começaram a caminhar e daí veio a barreira de policiais, assim, uns 8, pelo menos que com rifles começaram a atirar balas de borracha e algumas pessoas foram feridas. Neste momento, eles estavam apontando as balas de borracha, salvo engano, para o chão. E daí, o pessoal saiu correndo. Daí, eu fui ver com eles, o que vocês estão querendo lá. Os nossos pertences e documentos estão lá, naquela confusão toda. Então, eu perguntei aos policiais, será que eles podem, um a um, vir aqui? Daí, pode. Daí, quem não pode é que venham todos juntos. Daí, eu peguei na mão de um e trouxe até lá, que ele foi ver as suas coisas. Depois, mais um, daí, falei, bom, agora vocês combinam com os policiais um de cada vez. E, assim, até, daí, mais um episódio sobre o qual eu encontrei o secretário Júlio Semeghini, que, porque, eu estava me querendo que, de um lugar onde havia uma pensão com umas trinta e tantas pessoas, onde a proprietária falou, olha, eu pago quatro mil de aluguel e as pessoas pagam para mim para aquilo e, isso foi até no dia seguinte, após o episódio que o João Dória foi lá e quis começar a destruição das casas de hotéis lá e, daí, ordenou que um trator derrubasse um muro e aconteceu que... Foi ele próprio? Ele derrubou? Ele falou, pode derrubar. Aí, três pessoas foram feridas porque caiu sobre um casal, uma mulher grávida e outro homem. e, então, ao ver isso e ao perceberem que as pessoas foram feridas, houve, assim como que uma revolta da população que começou a utilizar o prefeito João Dória que precisou sair de lá. Então, eu acho que houve muita arbitrariedade e, olha, eu fui secretário de Direitos Humanos honrado pelo prefeito Fernando Haddad e, de 2 de fevereiro, logo após o 31 de janeiro que terminou os meus 24 anos de mandato, terminava, então, eu, por 13 meses até março de 2016 fui secretário de Direitos Humanos que teve por responsabilidade a coordenação de políticas para crianças, adolescentes, juventude, idosos, droga, álcool e drogas e população de rua e políticas para imigrantes e outras, dentre as quais, portanto, o programa de braços abertos que era feito com a coordenação de cinco secretarias, dentre as quais a minha. Então, eu acompanhei de perto o programa de braços abertos que conferia a cada um dos quinhentos e cinco participantes em 2015, quinze reais por dia, um quarto de hotel e três refeições, café de manhã, almoço e jantar e em retribuição ou como compromisso o participante tinha que realizar 30 horas semanais de estudo e trabalho combinado alguma coisa assim e acho que uns dez meses depois de iniciar o programa, o Fernando Haddad convidou a todos os quinhentos para estar lá no Paço das Artes que tem um auditório grande e ouviu os depoimentos de um número significativo deles, acho que cerca de doze, para dar um exemplo, aliás, há um estudo feito pelo Cebraf em cooperação com a Taniely Rui que é uma pesquisadora formidável sobre o tema de droga e álcool que mostra quão positivo estava sendo o programa de braços abertos reconhecido pelo ONU, pelo Canadá, nos Estados Unidos e em diversos lugares. Pois bem, aí me lembro bem de um depoimento de um deles que falou olha, eu estava consumindo 30, 40 pedras de crack por dia. Tinha me isolado completamente da família, deixado de estudar e tal e não estava nem conseguindo trabalhar. Ingressei no programa. Hoje, uns dez meses depois, eu estou consumindo só de uma, duas, três pernas de crack por dia, voltei a estudar, voltei a ver o contato, a convivência com a minha família e estou completando o ensino médio. Ao final do semestre, segundo semestre, eu vou fazer o vestibular. Para dar um exemplo, essa é a política chamada de redução de danos. de danos. E, olha, quando iniciou o governo de Fernando Haddad, terminado o governo de Gilberto Carçabe, havia, diante da estação Júlio Prestes, cerca de 1.500 pessoas andando em marquinha de fluxo. Quando terminou o governo, quando para a Lamedadina o governo, onde ficou proibida que houvesse lá tendas e cabanas e tal, onde foi de crack. Então, isso não mais havia, mas tinha lá o fluxo e alguns fumando e tal, mas acontece que o fluxo tinha diminuído para cerca de 300 pessoas. De janeiro para maio já estava em cerca de 600 pessoas e as tendas e cabanas voltaram lá àquele lugar. E o prefeito João Gória disse que iria começar o programa Renascendo? Não, Braços Abertos? Não, iria substituir o Braços Abertos por um outro problema. Redenção. Redenção. É um novembro. Só que vocês que são humanistas sabem bem as nomes da redenção? Eu não sei, eu, mas o vereador, eu perguntei na terça-feira última aqui para a líder Adriana Ramalho, você pode explicar quais as regras da redenção? Porque de braço aberto, eu sabia, todas as pessoas que se interessam sabiam. Ah, mas o programa de retenção vai ter assistência social, de saúde e tal, mas não disse os termos. E até hoje não foram nem tempo. Quando aconteceu domingo, aquelas operações, eu liguei para o celular do prefeito João Dória, preocupado, porque às vezes eu ligo em emergências e ele me respondeu só de noite, porque no domingo à noite que eu estava vendo o show do tracionário do centro cultural do Grajaú. Quando ele me ligou, ele falou que estou no meio do barulho aqui, eu estava no palco, o Mano Brown tinha ido para um show, mas o outro cantor dos Racionais, Ed Locke, tinha umas quatro mil pessoas ali. Aliás, a diretora, gestora daquele centro cultural do Grajaú disse que estava tendo bastante sucesso com os eventos lá, inclusive dos Racionais nesta noite e em que pese a chuva que estava caindo, tinha umas quatro mil pessoas e na véspera tinha tido umas sete mil pessoas. Bom, nesse instante, lá no palco com aquele barulhão, o prefeito João Dória me liga de um outro, eu falei, daqui a pouco ele se liga porque aqui não dá para ouvir. E daí eu falei para ele, olha, eu acho que houve alguns abusos e violência e tudo, e também um outro problema sério, uma senhora, mãe de oito filhos, que mora lá de Inanguena, diz que a filha dela foi presa e já estava três dias sem saber aonde estava a filha. E daí eu consegui saber que ela estava na penitenciária ali de Santana, na Caligula União, um quarto dia depois que ela foi presa no domingo. Então, coisas desse tipo aconteceram. Uma coisa que aconteceu também, que é uma coisa importante, que a secretária de Direitos Humanos pediu a listoura. Como é que se interpreta isso? Como é que a senhora vê isso? Eu acho que é uma coisa assim, significativa, não é? Eu tenho tido um bom diálogo com a secretária de Direitos Humanos, Patrícia Bezerra. Patrícia Bezerra. Já a visitei porque era a prática que eu estava, justamente para conversar sobre a população em situação de rua, situações de violência que às vezes aconteceram e tenho um bom relacionamento com ela, mas eu percebi porque houve uma reação tão forte dos servidores, dos de braços abertos, inclusive aquela que era coordenadora do programa de álcool e drogas da Secretaria, Maria Angélica Comis, que também neste episódio pediu a desoneração, mas aí tinha pedido uma semana antes porque não estava aceitando as práticas e tudo e a Patrícia Bezerra falou, não, eu quero que você continue, mas a hora que saiu a pente, a Patrícia Bezerra e fez uma reunião com os trabalhadores do programa de braços abertos e disse que havia sido uma operação desastrosa, bom, eu coloquei no meu Facebook uma mensagem de total solidariedade à Patrícia Bezerra porque tinha considerado desastrosa a operação feita pelo prefeito Vondória e disse ao final o Silvio Pone eleita lá que ela será muito bem-vinda de volta à Câmara Municipal onde eu vou interagir com ela e estemos o que está acontecendo no Brasil desemprego um dos maiores da história a falta de uma perspectiva de crescimento a falta de uma perspectiva de emprego um programa de corte de teto para gastos públicos que vai impactar de várias formas por 20 anos por 20 anos por 20 anos um país assim como se a gente fosse a Suécia como é que se eu prever isso aqui em São Paulo que é uma cidade que tem assim a gente cresceu o senhor cresceu eu cresci você também com aquele livro de São Paulo o crescimento de pobreza que é aquela coisa de uma cidade que cresce que é tão interessante também que tem uma presença de uma pobreza que se reproduz caríces como é que o senhor está vendo essa perspectiva assim? Muito difícil eu acabo de escrever o prefácio de um livro que vai ser publicado daqui a alguns meses em que se publica de um lado a pesquisa FIP USP da ação Instituto de Pesquisa Econômica sobre o censo da população de rua estimada em 2015 em 16 mil pessoas e também o livro que vai expor qual o resultado da pesquisa qualitativa feita por moradores em situação de rua treinadas pelo casal de psicanalista Jorge e Emília Brod e durante o meu tempo de exercício da Secretaria Secretária e uma pesquisa super interessante entrevistaram 262 moradores em situação de rua onde você nasceu o que você estudou na vida o que aconteceu que você largou a família que razões levaram-no para vir para São Paulo e procurar aqui não conseguiu um emprego 40% deles são egressos do sistema penitenciário e eu ao conversar com o secretário Dorival de ações penitenciárias veio a ideia de eu apresentar estou preparando um projeto de lei pelo qual a municipalidade vai assegurar pelo menos certo número de pagas para o ingresso do sistema penitenciário para poder ajudar mas justamente por causa desta recessão e desemprego maior que quando estava ainda a presidenta de número o cérebro estava em torno de 4 5% agora 12 13 14% então aqui em São Paulo nitidamente eu observo e meus filhos também aumentou o número de pessoas que pedem dinheiro na rua de pessoas que pedem pessoas abandonadas e portanto o problema está se agravando você sabe que surgiu uma questão surgiu uma novidade grave grave das 19 14 19 4 uma notícia que um juiz autoriza a internação compulsória de usuários de drogas em São Paulo aí vamos encerrar isso o senhor explicando o que é direitos humanos como é que as pessoas são indefendentes ele tem seus direitos que devem ser respeitados ele é um cidadão deixa eu explicar isso porque vamos civilizar um pouco pelo menos o debate olha ainda ontem como presidente da comissão de direitos humanos de direitos humanos da câmara municipal convocamos uma reunião para estudar debater o que aconteceu na Cracolândia e estava presente o presidente do conselho em São Paulo do conselho de medicina o conselho de psicólogos e outros e todos com a competência e a experiência acumulada condenaram severamente a internação compulsória e daí ele descreveu o tipo de tratamento que faz com que uma vez terminado o tempo da internação compulsória com frequência os pacientes acabam retornando ao consumo que não é uma evolução que não é uma opção não é uma prisão é algo não voluntário e então eu não aprovo esta medida e acho que este juiz levou em consideração um grupo minoritário de pessoas que dependem estou falando médicos psicólogos assistentes sociais etc que defendem a internação compulsória então eu acredito muito mais na política de redução de danos tivemos aqui mesas redondas com inclusive acho que há uns três meses atrás na PUC estava até presente o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na mesa redonda o doutor Drauzio Barrera e todos e todos elogiaram porque estava uma especialista na redução de danos com experiências importantes nos Estados Unidos e todos elogiaram o programa de braços abertos que leva em conta a forma de redução de danos eu portanto teria recomendado e recomendo ao prefeito João Glória que ao invés deste tipo de ação que em muitos aspectos a própria secretária Patrícia Bezerra considerou desastrosa que pudesse aperfeiçoar o programa de braços abertos pode até chamar de retenção não sei se se retenção significa render as pessoas ali como estão agora fazendo porque rendição é rendição que faz lembrar está rendendo as pessoas nas ruas e levando-os para os sanatórios públicos e que fazem lembrar o médico ontem que falou em nome do conselho nacional estadual de medicina recordou toda a luta anti-manicomial recordou os episódios que aconteceram por exemplo no manicomio de Barbacena que onde teve campo de extermínio quase campo de extermínio ele lembrou situações como essa será que vai se repetir isso eu recomendo porque o livro determina determina a internação mas vai determinar aonde em que lugares eu acho que aonde e a questão do direito que a pessoa tem qualquer pessoa que já conviveu com dependente vamos dizer assim hoje é uma situação que todos nós já convivemos de uma forma ou de outra sabe como é que é porque você está lidando com os seres humanos não são cativos são medidas tomadas sem planejamento só para dar uma boa manchete aquela velha história desculpa eu vou interromper a gente nasceu saímos de uma ditadura militar mas conservamos alguns vícios algumas ideias uma delas é que direitos humanos é coisa de bandido e essa é uma coisa que servia para justificar a tortura no passado e que agora hoje em dia serve para qualquer medida autoritária para pessoas especialmente pobres pretos que não tem direito na interesa aí você já criminaliza bem essas pessoas deveriam ler Utopia de Thomas More publicado há 501 anos já que no ano passado posso falar do que a gente está amigo de uma pessoa gostaria de contar o que de bom aconteceu para ela eu fui convidado em 2 de fevereiro do ano passado para a comemoração dos 500 anos da publicação do que ele Thomas More pela Universidade Católica de Luba e numa cerimônia linda estava presente o professor Dama Dallari a Sônia Dallari a Mônica Dallari que então eles presenciaram isso e eis que nesta mesma cerimônia concederam outorgar o título de doutor a nova causa para Jimmy Weir o fundador da Wikipedia pela grande colaboração que fez para democratizar a informação para toda a humanidade para a arquitetura italiana Paola Viganò que muito contribuiu por suas obras urbanísticas para democratizar o direito da cidade e a mim por ter pela persistente batalha pela renda básica no Brasil e no mundo e me tentando concluir com a reflexão de Thomas More para conversar com estas pessoas que atacam tanto nós defensores dos direitos humanos de defender bandidos eles estão debatendo o cardeal Morton o amigo de Thomas More o Gilles e o viajante português Rafael Iptolodeu Iptolodeu significa um contador de histórias e estão debatendo que a pena de morte então instituída na Inglaterra no início do século XVI não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta os assaltos os roubos ou os assassinatos e eis que Rafael Iptolodeu diz olha muito mais eficaz do que infringir estes cartilos aqui não tem outra alternativa se não de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver é você assegurar a sobrevivência das pessoas e com base nesta reflexão um amigo de Thomas More Juan Luis Vives de Espanha espanhol escreveu ao prefeito da cidade flamenga de Bruges um tratado de subvenção aos pobres onde pela primeira vez se propõe aos habitantes de Bruges a garantia da sua sobrevivência então na Universidade Católica de Louvain estão pessoas como professores como Felipe Bampares que acaba de publicar um novo livro sobre a renda básica por favor este livro que eu sugeri e a Fundação Perseu Abrão e a Cortes Editora estão prestes a traduzi-la acabou de sair basic income a radical proposal for a free society and a sane economy traduza traduza renda básica renda básica uma proposta radical para uma sociedade livre e uma economia saudável você sabe qual é a principal vantagem da renda básica da cidadania se pudermos concluir a nossa conversa tão boa com Alex Paulo Moreira a gente fazia tempo que não conversávamos assim qual é a maior vantagem além de você extinguir qualquer burocracia envolvida a gente tem que saber quanto cada um ganha no mercado formal e informal elimina qualquer estigma ou sentimento de vergonha de você só dizer eu só recebo tanto por isso mereço tanto e tantas outras vantagens mas a maior vantagem é do ponto de vista do grande prêmio Nobel de economia Marte a 100 que em desenvolvimento como liberdade diz que desenvolvimento se for para valer deve significar maior grau de liberdade para todos portanto para aquela moça que às vezes por não conseguir dar de comer em casa para suas crianças para sua avó ou o personagem do Mano Brown dos Racionais do Homem na Estrada que pelas mesmas razões não consegue ajudar em casa no orçamento resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes o dia que houver para si e cada membro da sua família uma renda básica suficiente para atender as suas necessidades vitais essas pessoas vão ganhar o direito de dizer não diante de uma única automativa que lhe surge pela frente para prover a sua sobrevivência e da sua família essa pessoa vai dizer agora graças à renda básica para cada pessoa na minha família eu posso aguardar um tempo quem sabe fazer um curso aqui na minha cidade até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação é neste sentido pois que a renda básica da cidadania vai prover maior dignidade e liberdade real para todos por favor e aí e aí Obrigado.